Ontem ficaram um tempão na minha aula, levantando a mão, baixando a mão, levantando a mão, levantando a mão. Ah, não, era só teste. Tá, beleza. Então, cada um vai botar um número aqui de 1 a 5 na câmera. Para a gente ver que letra a gente começa. Ah, eu não sei. 4, 4 com 1, 5 com 2, 7. A, B, C, D, E, F, G. Começou. Natália, com G, G. 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 Escreve rápido, hein? Deus. Meu Deus. Não pode confiar. É. Não fica olhando dela, hein, Natália. Não tô olhando, não. Eu não sei. Não sei. Quem acabar, des-stop. Ô, prof, mas no meu, professora, eu não entendi. O que tem que botar? Põe uma característica. Qualquer coisa. Clica mais com G. Hum, meu Deus. Não sei. E stop? Ó, stop, mas eu já tinha acabado. Deixei vocês acabarem. Só completei duas. Faltou só o meu professor E pra você, Marina. O meu faltou comida e o meu professor E. Tá, então vamos lá. Nome. Botei Gabriel. Eu botei Gabriel. Eu botei Giovana. Dez pontos pra cada um. Objeto. Eu botei grafite. Botei gelo. Eu botei garrafa. Dez pra cada um. Comida. Eu botei goma de mascar, não é bem mais comida. Natália. Eu botei goiaba. Eu não botei nada. Meu professor é... Gordo. Eu não botei nada. Eu botei gigante. Gigante, dez. Eu fiz cinquenta pontos nessa. Ei, professor Rodrigo. Agora é bom. Nossa. Agora eu tô boteando os pontos. Não ganhou dez? Natália, quarenta, aonde? Oi? Ah, não. Quarenta. São quatro itens. Viajei aqui. Quarenta. Mas não tem como fazer cinquenta. Beleza. Próxima letra. Entendeu agora, Marina? O meu professor é? Pode botar qualquer coisa. Entendi. Beleza. Números? Dez. Nove. Dez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Um, dois, três e já. Meu Deus. Gente, que difícil. Quando for o W mesmo? Ah, já. Meu Deus. Eu só matei o W. Nossa, você está bem. Eu não sei, eu só botei um. Só um? O que que tu não botou? Objeto? Eu só botei o nome. Comida? Não sei. Comida? Quando começa, eu não sei. Faz assim, ó. Uma dica é fazer já. Já e ver o que? G e ver se tem alguma coisa. 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 Essa é a dica. Conseguiu comida, Marina? Não. Aquela comida grande, aquela fruta grande, que tem uns espinhos. Grandona, assim. Uma árvore. Um negócio grandão. Ela é meio verde por fora, branca por dentro. Começa com jaco. Eu não sei. Começa com já, acaba com cá. Eu não sei o do meu professor. Não sei mesmo. Objeto. Você tá vendo um objeto? Objeto? Stop. Stop. O meu senhor também tá... Stop. Natália fez stop. Vamos pra cá. Nome. O nome, eu botei Joana. Eu botei João. Eu botei Jurema. 10 para cada um. 10 para cada um. Objeto. Eu botei JBL, que foi a única coisa que eu vi na minha frente. Ah, meu Deus, isso aí não é... Ah, meu Deus do céu. A Natália começou a enganar. Lá atrás de vocês tem um objeto bem grande, ó. Brilhoso. Meu Deus, eu tava olhando toda hora pela câmera. Janela, que eu botei. Comida, eu botei Jiló. Objeto, eu botei J. E comida? Eu botei Jaca. Jaca, tu botou? Eu botei Jiló. E você, Natália? Raba. 10 para todo mundo. Objeto, tu botou Jarra, Marina. Ok, 10 para todo mundo. Meu professor é Jóia. O meu é Jumento. Ainda bem que eu não sou teu professor mais. Que Jumento, Nath? Meu Deus. Tu botou isso. O professor é Jumento. O professor é Natália. Tá gravado, hein, Natália? Tá sendo gravado esse recreio. Todo mundo ganha 10 de novo. Eu ganho 10 em tudo. 40. Não, né? Tu ia 30? Eu sei. Foi 30. A primeira. Tu ganhou 20. A primeira. E a segunda foi 30. Ah! Você não fez o professor? Não. Não fez o professor. Aí é 30. Todo mundo ganha 10 depois. 10. Se tiver alguma palavra que é igual, aí as pessoas que têm palavras iguais ganham 5 cada uma. Ah! Entendeu? 10 cada uma. Próxima letra. Números. Eu não sei. Não tá 1? De novo? 2, então. 2. Então é a letra B. Bora. B. 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 Oh, B. É legal. É legal. O que é que falta pra você, Marina? Falta um monte de coisa, João. Eu só botei. Acabei já. Continua, Marina. Vamos te dar mais um minuto. Nossa! Não vai dar... O que é que falta? Falta objeto, falta meio professor e só. Objeto. O nome começa com B. Eu sei. Tem um objeto que quando a gente não sabe nadar, a gente tem que usar. Ah! Meu Deus! Meu nome é objeto. E o teu... Falta o professor? Aham. O professor pode botar qualquer coisa com B. Tem assim, Bá. Meu professor é Bá. Meu professor é Bô. Meu professor é B... B não. B não tem muita coisa. Meu professor é Bi... Piruta. Não ouviu. Não ouviu. Eu ouvi, só que eu não sei o que que é. Tá. Eu não sei mais. Tá, chegando o Icaro aí também, pra brincar junto. Bem no final, faltou quatro minutos. É cinco. Tá, vamos... Vamos ver, então. Nome. Beatriz, eu botei. Bianca. Bernardo. Desce pra todo mundo. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Não gostou da brincadeira, ele saiu. Objeto, bola. O meu não é bem um objeto, é um banco. Objeto. Boia. Eu botei boia. Botou o quê? Botou o quê, Marina? Boia. Um objeto, boia. Ah, é? Claro. Dez pontos pra todo mundo. Comida, bolo. Bergamota. Eu botei banana. Dez pontos. Meu professor é bom. O meu é bobo. Vá, Renata. Eu não botei nada. A Nath só tá destruindo o professor. Beleza. Dez. Quarenta pontos. Trinta pra Marina. Quarenta pra Nath. De novo, ganhei trinta. Não tá fazendo o professor. Tu viu que o professor pode botar qualquer coisa. Podia botar biruta. Biruta é a mesma coisa que louco. Meu Deus. Bacana. Podia botar bacana. Besta. Lobo, que nem a Nath botou. Bonita. Ou bonita, né? Se for professora. Natália falou besta. Besta. Pode botar. Meu professor é besta. Pelo menos marca dez pontos. Vamos aos números. Vou botar seis. Eu vou botar. Seis com dois, oito. Vou botar a minha idade. Nove. Oito com nove, dezessete. Um. Ah, não. É A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ah, não. Q não dá, né? Dá. Não dá. Curti. Curti. Marina, Marina, Q, que nome que tem Q? Que jeito? Não. Vai outro, vai outro. Vai que jeito. Depois do Q, Q, E, Q, R. Q, R, Q, R, 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 R. Deu um branco. R, então, começou. R. O nome já sei que eu repeti. Aham. Com certeza. Nosso objeto. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas eu botei uma até agora. Marina, o objeto. Rodo, rodo, rodo. Rodo, rodo, rodo. Não deixa a Natália ouvir. Rodo. O volume tá sem. Ela tá ouvindo. Não sei, tô brincando. Comida, não vou dizer. Comida? Eu nem sei também. Rosso. Nossa. Rosso com feijão. Já sei. Não vai pôr rosto. Não. Não vai pôr rosto com o quê? Não vai pôr rosto com o quê, não. Rosso com o quê? Não vai pôr rosto com o quê? Rosso, feijão. Rosso, feijão e bife. Rosso, feijão, bife e batata frita. Eu não sei o nome. Qual falta pra você? Falta a comida e o meu professor. O meu professor é re... Re... Retar... Escreve lá. Meu professor é retardado. Escreve aí, guria. Vamos? Gente. Ah, já sei. É comido, já sei. É. Até a última, hein? Essa é a última que já deu o nosso tempo. Nossa. O que falta, Marina? Meu professor... Acabei de te falar. Eu sei, só que coitada do professor. Acabei, stop. Ah, pronto. Acabou. Eu? Fiquei enrolando. Nome? Roberto. Eu botei Rita. Acontece? Ah, enfatado. Eu ia botar Rita também, mas eu sabia que vocês botaram. Objeto rádio. Eu botei rodo. Eu botei o rato de brinquedo. Ah, meu Deus do céu. A Natália é muito enrolona, cara. Comida avisou. Eu botei rosca. Eu botei rosquinha. Tá. Dez pra cada um. O professor é ruim. O meu é romano. Seu é o quê? Romano. Romano? É, meu professor é romano. Ah, romano? Cada um ganhou quanto? Cada um ganhou dez. 60 fizemos, Natália? Oi? Fizemos 60 no total? Eu fiz... Ah, não. Eu acho que tem cinco que você fez. Você empatou uma foto. Empatou eu, a Rita. Eu vou fazer um palco. Ai! Eu botei todo mundo dez em todas as rodadas. É, sente-se, pode-se. Eu vou somar tudo. Eu somei. Eu vou somar. Cinco, cinco. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô mesmo. As tuas aulas já acabaram, Natália? Algumas não. Até dia 23. 23. 20 e três. Não tem mais. Você vai ferrar a operação na vida? Ah, não. Não? Mas depois... Depois... Depois de 20 tem aula. Depois quando? Depois o quê? Tem até um horário, as aulas de recuperação e depois é a aula normal. Ah, tá. Continua com a aula. Eles deixam um período pra recuperação e outro pra aula normal. Uhum. Entendi. Ali no Campeche, quem tá passado, tá passado. Já não precisa vir mais. Nossa, que pouco, pouco. Que nem. 122. Aí a gente vai até o dia 9. Uhum. Quantos tu fez, Mariana? 122 pontos. 22? Como 22? 122. Mas como 122? Como 2 no final, se só tem 5 ou 10? Eu botei tudo no 10. Eu botei como dar 2 no final, filha. Natália. Salva a Pátria. Salva a Pátria, hein? Tem como fazer 2 no final, se a gente só soma 5 ou 10. Não tem como fazer 2 no final. 120. Sério? Nossa, então eu botei fazer soma tudo. 35? 35? Marina. 25? Não tem como fazer ela. Ai, gente. Cadê? Eu vou ter que somar tudo. 125. Meninas, beijo pra vocês. Obrigado pela participação aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.